O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Antônio Carlos Barragã. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Antônio Carlos Barragã, sou advogado, contador, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento e pós-graduado em Direito Público. Sou professor de graduação e pós-graduação nas universidades e também em cursos preparatórios. Nós estamos trabalhando a função social do tributo. Já trabalhamos em aulas anteriores a figura do direito tributário e a sua evolução histórica, a sua contextualização diante dos diversos poderes que surgiram ao longo da história do mundo. Trabalhamos também a figura do conceito de tributo, aonde pudemos, com muita clareza e esmiuçando bastante o seu conceito, chegar a riquíssimas informações que nos auxiliam na compreensão da função social do tributo. Passamos depois a uma análise do tributo junto à questão da propriedade e da solidariedade e verificamos essa correlação da solidariedade e da propriedade como princípios justificadores da tributação no cenário brasileiro. Na outra aula, nós trabalhamos o tributo com a cidadania e a dignidade da pessoa humana e estabelecemos uma relação do tributo com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E ali, nós concluímos que o tributo pode ser o núcleo do Estado Democrático de Direito, que o tributo vai sustentar todos esses fundamentos dentro de um Estado Democrático de Direito. E na aula de hoje, fechando essa ideia da função social de tributo, nós vamos trabalhar a questão da justiça social, da reforma tributária e como esse cenário todo brasileiro pode se ajustar para uma melhor apresentação da justiça fiscal e o exercício dessa função social do tributo. Muito bem. Primeiramente, cabe a nós aqui uma análise acerca da questão da capacidade contributiva, que foi o tema da última aula, fechando a última aula, no que se refere a tributos ocultos. O que vêm a ser os tributos ocultos? São aqueles tributos que nós pagamos, mas não sabemos que pagamos. São aqueles tributos que você paga na aquisição de uma mercadoria, que você paga na prestação de um serviço, mas não o visualiza de forma explícita. Por isso são chamados de tributos ocultos. São tributos que, de certa forma, estão inseridos no preço das mercadorias e serviços. A Constituição da República, ela traz a possibilidade, por exemplo, de o ICMS integrar a sua própria base de cálculo. A base de cálculo do ICMS na circulação das mercadorias é o preço da mercadoria. A Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea I, nos diz que a base de cálculo do ICMS conterá o próprio ICMS. O imposto integrará a sua própria base de cálculo. Então, essa fórmula do ICMS estar inserido no preço da mercadoria não é inconstitucional, porque o sistema constitucional tributário assim o faz. No entanto, não significa que, por isso, seja justo. Justiça fiscal guarda relação também com a transparência. A transparência fiscal é de suma importância e, dentro dela, a transparência tributária. Saber, dentro daquele quântum, daquela quantia que está se pagando, qual é a parcela referente à tributação, isso é garantir justiça tributária. Isso é garantir cidadania. O indivíduo exercer todos aqueles seus deveres, dever fundamental de pagar o tributo, com consciência, sabendo quanto ele está pagando. Então, a tributação oculta, ela não tem sido muito afeta a questão da justiça tributária. A tributação oculta parece-nos, muitas vezes, que caminha em mão contrária à da tributação justa, caminha em mão contrária à da transparência tributária. A tributação oculta, inclusive, causa distorções nas finanças dos tributados. Então, nós teremos na tributação oculta, por exemplo, uma situação que causa uma grave distorção. De que forma? Vamos exemplificar. Imagine um indivíduo que tem uma renda mensal de R$ 1.000,00 e outro indivíduo que tem uma renda mensal de R$ 20.000,00. A gente chega a esses indivíduos e entrega a eles a mesma lista de mercadorias para serem compradas em um determinado supermercado. Então, eu entrego para o primeiro uma lista contendo alguns itens que, somados, cheguem a R$ 200,00. E entrego para o outro a mesma lista com os mesmos itens, inclusive as mesmas marcas, chegando também aos mesmos R$ 200,00. E digo a ambos que devam ir a determinado supermercado e comprar aquelas mercadorias. Bom, o resultado financeiro será o mesmo. Pagarão contas de R$ 200,00 e vão adquirir aquelas mesmas mercadorias. A carga tributária também será a mesma. A carga tributária, digamos, seja aproximadamente R$ 50,00 dentro daqueles R$ 200,00. Então, os dois pagaram R$ 50,00 de carga tributária naquelas compras. Bom, o que são R$ 50,00 para aquele indivíduo que ganha R$ 20.000,00? É uma parcela ínfima da sua remuneração. Agora, a quanto correspondem esses mesmos R$ 50,00, sobre a renda de R$ 1.000,00 daquele outro indivíduo? Corresponderam a 5% da sua renda. Isso em uma única compra de R$ 200,00. Ele já deixou ali 5% da sua renda para o governo. O que acontece nessa situação? Nós temos uma distorção. E causada essa distorção, em virtude da fórmula da tributação oculta. Se nós repararmos, a tributação oculta, ela vai se pautar muito na proporcionalidade. Por exemplo, nesse caso que citamos, o ICMS incidiria sobre essas mercadorias adquiridas. E o ICMS está baseado na proporcionalidade e não na progressividade. Então, o que nós temos? Compradas as mesmas mercadorias, nós vamos ter a mesma carga tributária. Se comprarmos uma televisão de R$ 1.000,00, teremos uma carga tributária de 18%. Hipoteticamente falando, se comprarmos uma televisão de R$ 10.000,00, teremos a mesma carga tributária de 18%. Então, haverá uma proporção. A alíquota permanece a mesma. Nessa situação da aquisição do supermercado, os dois pagam a mesma carga tributária, pois compram as mesmas mercadorias nos mesmos valores. Só que isso gera uma discrepância. Aquele indivíduo que tem R$ 1.000,00, ele não tem como dispender de 5% da sua renda para fazer aquela aquisição. Se ele tiver que fazer três compras daquelas, já estamos falando em 15% da sua renda. Mais o que ele vai pagar quando ele pega um transporte público, em que tem ISS embutido se o transporte for municipal, ou ICMS se esse transporte for intermunicipal ou interestadual. onde tem um IPI e um produto industrializado tenha sido adquirido, que já foi embutido no preço do produto em etapas anteriores àquela do consumo, e tantos outros tributos ocultos. PIS, COFINS e tantos outros. Então, ao se analisar a carga tributária desse indivíduo, verificaremos muitas vezes que ele está contribuindo com quase metade da sua renda para o governo. Então, a carga tributária dele não é uma carga tributária como aquela padronizada do Brasil. Não é a carga tributária média, ele está acima disso. Ele está pagando muito mais do que aquela carga de 37% aproximadamente, que é apurada no cenário brasileiro para sua tributação. Então, os tributos ocultos estão gerando uma discrepância. Ora, como ajustar isso? Como trazer isso a uma realidade factível de justiça tributária? Precisaríamos criar um sistema de identificação desse contribuinte. Talvez pela renda, talvez pelo patrimônio em geral, mas alguma forma de identificá-lo para desonerá-lo desse custo tributário que, para ele, é extremamente pesado. Daí, nós termos aquela velha máxima de que a classe mais pobre, o grupo menos privilegiado financeiramente arca com mais tributos do que aquele privilegiado financeiramente. Bom, então, de forma bastante simples, o pobre paga mais tributo que o rico? Se fizermos essa análise de proporção, com certeza. Chegaremos a essa conclusão. Então, essa distorção tem que ser consertada. A tributação oculta tem que ser ajustada. Tem que se achar uma fórmula para se aplicar à personalização. Temos que conseguir transformar o máximo possível de impostos em impostos pessoais. Caso contrário, teremos sempre uma análise pautada em grande parte da tributação pela capacidade objetiva, ou seja, apenas pelo valor dos bens e serviços adquiridos. Muito bem. Vamos à pergunta do estudante. Olha, sua pergunta é uma pergunta que eu diria, talvez, esteja na mente de muitas pessoas em nosso país. De olharem para o tributo e encararem como um mal necessário. Essa expressão não é maldosa, eu sei. Ela é uma expressão que realmente está dentro de cada um de nós. de olhar para o tributo e falar, puxa vida, eu tenho que pagar esse tributo, caramba, é um mal necessário. Só que a proposta de uma função social do tributo é justamente de enxergar o tributo por outro prisma. Uma das coisas que pode ajudar na conscientização política tributária é a Lei 12.741 de 2012. Essa lei, ela foi publicada no ano de 2012 e produziria seus efeitos já no ano de 2013. Exatamente em 10 de junho de 2013 já deveria estar começando a produzir seus efeitos. Ocorre que foi concedido um ano para adaptação de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços acerca do esclarecimento da tributação nos preços que eles cobram. O que essa Lei 12.741 de 2012 traz? Ela determina que os estabelecimentos devam discriminar a carga tributária nos preços que eles estão cobrando. Então, se você for ao seu mercado e for comprar um sabão em pó, por exemplo, lá na prateleira deverá vir o preço do sabão em pó com a discriminação tributária que compõe aquele valor. Ah, o sabão em pó está R$10, então eu tenho que ter ali a discriminação. R$4,50 correspondem a tributo. Você vai estar lá. O que é de tributo lá de ICMS, o que é de PIS, o que é de COFIN, isso ele vai discriminar. Vai estar lá discriminado. Bom, eles têm um ano para se adaptar. Ou seja, em junho de 2014, isso já está entrando em vigor. Efetivamente já está produzindo total efeito, porque a partir dali já não podem mais se valer desse período de adaptação. O período de adaptação já se deu de junho de 2013 a junho de 2014. Então, efetivamente, a gente tem a discriminação na carga tributária. Com o passar dos anos, essa discriminação vai ajudar o indivíduo a criar uma consciência tributária, porque ele já vai identificar o quanto ele está pagando, o quanto um de beator, ou seja, a quantia devida de tributo acerca de cada item que ele adquire. E isso vai ajudar bastante. Pode começar a fazer com que ele crie uma conscientização política tributária, a exigir do governo uma resposta, a exigir uma contrapartida. E também vai promover um esforço coletivo, até mesmo do próprio contribuinte, em buscar aqueles produtos similares que possuam cargas tributárias menores, de modo a facilitar também a sua própria economia doméstica. Enfim, diversos caminhos podem surgir aí dentro dessa conscientização. A questão é que o tributo, ele não deve ser encarado como um mal necessário. Já houve doutrinador, como o professor Ives Gandra da Silva Martins, a sustentar que o tributo é uma norma de rejeição social. Mas entendo, com todo o respeito e com toda a devoção à sua doutrina, que a rejeição social é uma análise que se faz do tributo pelo cunho sociológico. Faz-se apenas uma verificação pelo prisma da sociologia tributária. Entendo que há que se requerer também a própria análise efetiva do resultado financeiro dessa tributação, não apenas pelo plano sociológico, mas por aquele de ordem econômica e prática. Assim, vislumbra o tributo como uma norma de esforço social e não de rejeição. O tributo, ele deve ser uma norma que conjugue os esforços da população em conseguir recursos para a manutenção do Estado e o atendimento às necessidades públicas. Então, o tributo não é um mal necessário. O tributo é algo que ninguém quer pagar em nenhum lugar do mundo. Se nós formos a países de primeiro mundo, como eu tive a oportunidade de fazer pesquisas, eles também não gostam de pagar tributo, mas todos entendem que o tributo é importante e relevante para a manutenção de todas aquelas necessidades públicas. Eles não o veem como um mal necessário. Eles veem que é um esforço que ele tem que ter de se expropriar de parte do seu patrimônio para poder ter o retorno esperado do seu Estado. A atividade financeira do Estado, ela se divide em quatro etapas. Muitas vezes você vai se deparar com doutrinas que vão trabalhar apenas três etapas, que é a captação, a gestão e o gasto. Mas eu entendo que a custódia também faça parte dessa atividade financeira a partir do momento em que a própria Constituição determina que os recursos públicos da União devam ser custodiados no Banco Central do Brasil. Ora, o Banco Central do Brasil, como nós sabemos, é uma autarquia federal. Ela integra a estrutura da administração pública indireta. E, sendo assim, efetivamente, traz uma função do Estado dentro da atividade financeira, que é a custódia do recurso. Então, o Banco Central, ao ter a determinação constitucional de custodiar os recursos públicos da União, ele está efetuando uma etapa que é a custódia dentro da atividade financeira do Estado. Muito bem. Nessa análise da atividade financeira, a parte mais relevante durante muitos anos sempre foi o gasto público, a saída do recurso público. Mais de tempos para cá, nós temos uma certa modificação. Hoje, talvez, das quatro etapas, a que ganhe menos relevo seja a custódia. Mas a arrecadação, a gestão pública e o gasto público são equivalentes em termos de relevância. E por que isso? Por que não basta a gente gastar com eficiência o recurso se estamos arrecadando mal? É o caso, por exemplo, de uma COSIP que nós citamos. O que adianta arrecadar muita COSIP, fazer uma arrecadação excessiva e ter um gasto público eficiente? Gastamos bem o dinheiro? Olha aí, mantemos a iluminação pública? Sim, mas estamos tendo sobra de caixa. Como nós falamos no final da última aula. Então, eu estou tendo um excesso na minha arrecadação que não está legitimado, não se justifica. Nessa situação, estamos diante de um enriquecimento sem causa. Por mais que o gasto público saia de forma eficiente, seja efetuado, perdão, de modo eficiente, se a entrada do recurso não for eficiente também, a atividade financeira do Estado começa a perder os seus alicerces. Começa a perder a sua própria teleologia. Muito bem. A gestão pública, que é outro item relevante dentro da atividade financeira do Estado, ela hoje é, provavelmente, a menina dos olhos. Um bom gestor público hoje, ele é muito procurado. E ele vale peso de ouro. Veja só, por exemplo, o cenário mundial. O que vem acontecendo com as crises que estão se espalhando pelo mundo? A crise, por exemplo, na comunidade europeia. A Europa está enfrentando a sua maior crise de gestão da história. Países estão beirando o calote de suas dívidas por não conseguirem mais gerir os seus próprios recursos. Países que, por muitos anos, se mantiveram num status paternalista e que agora estão tendo que se deparar com uma nova realidade tributária. Estão tendo que impor uma tributação um pouco mais elevada para conseguirem mais recursos. E, em contrapartida, estão cortando benefícios e praticando políticas de austeridade. Isso tudo se deu por falhas na gestão pública. Isso tudo se deu por um mau emprego da verba pública. Por uma má arrecadação da verba pública. Então, a atividade financeira do Estado é de suma importância para a boa gestão pública. Volto a dizer, arrecadação, gestão e gasto são de suma importância. Hoje, os três têm que ser analisados de forma a criar uma linha de equilíbrio entre as três ações. Arrecadar diante dos ditames legais e constitucionais sem violar direitos fundamentais do indivíduo. Fazer a gestão pública da forma mais eficiente possível, buscando o menor custo, atingindo o maior desempenho. E, no gasto público na saída, ter eficiência. Realmente traduzir pela verba pública a necessidade pública que, naquele momento político, se faz exigida pela sociedade. Não adianta, por exemplo, gastar muitos recursos construindo muitos hospitais em um local onde a saúde pública já seja de excelência. Não adianta construir muitas escolas em um local onde a educação pública já seja de excelência. E, em contrapartida, a segurança pública seja ruim. Então, o certo é direcionar esse recurso. A função alocativa deve ser ressaltada. Alocar corretamente os recursos para atender as necessidades daquela sociedade em um dado momento histórico. A função social do tributo vai encontrar amparo exatamente nesse patamar dentro da atividade financeira. Para podermos garantir a função social do tributo, temos que, na fase de arrecadação, identificarmos com clareza os limites sobre os quais o Estado pode avançar e saber exatamente quando fazê-lo e de que forma fazê-lo. Não adianta, por exemplo, criar uma CPMF, como foi aqui no Brasil, até 31 de 12 de 2007, quando ela foi extinta. Não adianta criar uma CPMF para impor uma tributação sobre as movimentações financeiras, se essa CPMF pode se desvirtuar da justiça fiscal. Como falar em uma tributação justa quando um mesmo valor que você depositava em uma conta e sofria a tributação da CPMF, posteriormente era sacado por você e depositado em outra conta ou era feita uma transferência para uma outra conta e ele recebia novamente a tributação da CPMF. E tantas contas fossem às vezes que você movimentasse aquele mesmo valor, ele era tributado pela CPMF. Perceba, em dado momento de tanto movimentar aquele valor, a quantia que você pagou de CPMF poderia chegar à equivalência do próprio valor sujeito à tributação. Não guarda o efeito confiscatório? Então, não basta apenas criar o tributo respeitando os limites, há também que se verificar se aquela tributação atende à função social do tributo, se ela atende à justiça tributária, se aquele tributo está sendo justo naquele momento histórico, se aquele tributo atende aos preceitos não só de normas, tanto constitucionais como legais, mas principalmente da sociedade brasileira. Daí a relevância dessa análise acerca da função social do tributo correlacionando-se com a atividade financeira do Estado. Daí a gente vê, por exemplo, um recorde de arrecadação que o Brasil tem batido em matéria tributária inúmeras vezes nos últimos anos. Para se ter ciência, atualmente, a receita tributária corresponde a 90% da receita pública dos entes federativos, em especial a União. Vamos trabalhar no âmbito da União. 90% das verbas arrecadadas pela União são verbas de natureza tributária, ou seja, 10% têm outra natureza. Veja a relevância do tributo. O tributo é capaz de influenciar a sociedade. O tributo é capaz de mudar a sociedade. O tributo tem uma função social que extrapola as questões implícitas. Ele surge diante dos nossos próprios olhos. Veja, por exemplo, a questão, como outras todas que a gente pode trabalhar e são inerentes ao tributo, eu já disse isso em uma oportunidade anterior aqui. O tributo está em tudo que nós vemos ao nosso redor. Desde o momento que acordamos e acendemos a luz de nossa residência, já tem tributo. Desde o momento em que você abre a torneira e sai a água, já tem tributo. Quando você pega um transporte coletivo, tem tributo. O tributo está no seu dia a dia, seja de forma explícita ou oculta. E aí a gente identifica, por exemplo, pelo recorde de arrecadação tributária que vem sendo batido frequentemente, e por correspondência a 90% da receita pública da União, a importância do tributo na sociedade. Veja, por exemplo, que é possível reduzirmos o valor da taxa de câmbio do dólar por meio da tributação. É possível aumentarmos empregos por meio da tributação. É possível reduzirmos a inflação por meio da tributação e tantas outras situações. Vamos exemplificar, por exemplo, com o caso do dólar, só para visualizar uma dessas situações. Por exemplo, o Brasil está com uma taxa, vamos dizer que o Brasil vai reduzindo sua taxa de juros a um patamar de 5% ao ano. O investidor estrangeiro, que tinha colocado seu capital aqui no Brasil, ele para e pensa, bom, por que eu vou colocar o meu dinheiro no Brasil, continuar com o meu capital lá, se a taxa de juros que me remunera é de 5%? No meu país é de 4%, só que o meu risco no meu país é menor do que o risco do Brasil. Então, vamos imaginar um americano, por exemplo, 3% ao ano, 4%, ele vai falar, não vou arriscar por causa de 1% colocar meu dinheiro no Brasil, vou tirar dólar do Brasil então, vou resgatar a minha quantia que está aplicada naquele país. E ele começa a tirar os recursos dele daqui. Com a saída de muitas quantias em dólar, o que vai acontecer? A gente vai ter naturalmente um aumento da taxa de câmbio, um aumento da taxa de câmbio do dólar. Por quê? Ora, porque se você tem pouco dólar no país, o dólar torna-se uma moeda rara e tudo que é raro tem o seu valor elevado. Então, o dólar começa a subir a sua cotação conforme ele vai se tornando cada vez mais raro no país. Como fazer por meio da tributação para impedir que isso aconteça? Ora, o governo pode reduzir a alíquota do IOF para investimentos estrangeiros. Ele reduz, portanto, a alíquota do IOF para investidores estrangeiros. Então, o investimento estrangeiro agora vai entrar com uma carga tributária menor de IOF. Consequentemente, a rentabilidade dele será maior. Porque antes o IOF pegava uma parcela maior daquela rentabilidade. Agora vai pegar uma parcela menor. Aí, aquele investidor estrangeiro começa a ponderar e retorna com aquele capital para o Brasil. Se não retornar com muita ênfase, há um elemento que aí é econômico, que é a taxa de juros. Que aí o COPOM, o Comitê de Política Monetária, pode aumentar aquela taxa de juros e tornar mais atrativo ainda aquele investimento. E aí, recupera-se novamente aquele capital. Tendo o dólar em mais abundância, a taxa de câmbio tende a cair. Então, esse é um exemplo de como se usar a tributação. Existem inúmeros outros, inúmeros outros exemplos para se usar o tributo e gerar com ele uma função social. Função social essa que pode abranger também a parte econômica. Aí, a gente tem a própria reforma tributária. Bom, aqui no Brasil, a gente tem a PEC 233 de 2008. Já por esse projeto, ou perdão, por essa proposta de emenda à Constituição, número 233 de 2008, já tem que ser ajustado. Nós precisamos, dentro de um cenário político tributário, trabalhar diversos itens que ficaram esquecidos ao longo da nossa história. E para se atingir essa tributação justa, nada mais importante e relevante que trazer a participação popular. A participação democrática no processo de formação da tributação brasileira, coisa que nunca se fez antes, pelo menos não de forma direta, mas apenas indireta, faz-se agora presente. É importante trazermos a população para discutir e trabalhar a reforma tributária. Podemos utilizar instrumentos como plebiscito, por exemplo, e aí nós verificaríamos determinada situação, como o povo se comporta. Muitas vezes, o governo poderia se surpreender ao achar que criar uma tributação diferente, e seria talvez uma outra carga, a população fosse negar. Pode ser que se surpreenda e a população diga que sim, que tire uma carga daqui e coloque outra ali. Esse jogo não pode ser um jogo sem planejamento prévio. É possível? É. Mas tem que ter um planejamento econômico. Tem que se verificar efetivamente qual é a perda. Por exemplo, já foi suscitada a criação do imposto único. Para se garantir justiça social, vamos estabelecer a função social tributo por meio de um imposto único, e vamos dar justiça tributária à sociedade, não necessariamente um imposto no país inteiro vai trazer justiça tributária. Por cálculos feitos de modo inaugural, identificou-se que a perda dos cofres públicos seria na ordem de 200 bilhões de reais, com a criação de um imposto único. Por exemplo, a criação do imposto único que ficaria a comando da União, o UF, Imposto Único Federal, ele efetivamente levaria à perda desses 200 bilhões. Traria, consequentemente, um problema, talvez, entre os entes federativos. Porque, necessariamente, os entes federativos menores dependeriam do repasse financeiro da União em relação a esse imposto único. O que talvez trouxesse situações boas para certos entes federativos e ruins para outros. Imagine um ente federativo que arrecade muito. Que agora, com esse repasse, pela criação de um imposto único, ele passa a arrecadar menos do que arrecadava. Ele vai ter uma deterioração no atendimento às suas necessidades públicas. Então, talvez, se pensarmos em imposto único, a solução mais adequada seria a criação do imposto único por nível de governo. Se nós tivéssemos o IUM, Imposto Único Municipal, o IUE, Imposto Único Estadual, e o IUF, Imposto Único Federal. Como é que nós poderíamos trabalhar isso? Poderíamos, por exemplo, colocar a parte que se refere à renda e às movimentações financeiras como Imposto Único Federal. Isso é apenas uma sugestão. Isso tem que se sentar e planejar. Mas são sugestões que poderiam tornar mais fácil, mais simplificada a tributação, e sem ofender o Pacto Federativo, sem ofender a autonomia financeira dos entes, sem fazer com que eles fiquem dependendo de repasses financeiros. Poderíamos, em âmbito estadual, colocar a circulação e a produção como Imposto Único Estadual. E, em âmbito municipal, poderíamos colocar o serviço e o patrimônio como Imposto Único Municipal. Então, há possibilidade de se criar um Imposto Único, mas não um único imposto no Brasil, mas sim impostos únicos por níveis de governo, o que facilitaria e evitaria qualquer tipo de entrave em relação a repasses financeiros havidos entre os entes. Bom, a reforma tributária também tem a possibilidade de desburocratizar. A ideia é justamente essa. A ideia é desburocratizar essa tributação. Embora não pareça, a burocratização, como nós já comentamos, é um custo alto, um custo elevado hoje para as empresas. Então, desburocratizar é a ordem do dia. Precisamos fazer isso. Precisamos desburocratizar também pela reforma tributária. Então, não vamos pensar a reforma tributária apenas em números de tributos, mas também com a desburocratização. Vamos continuar falando de outras questões que sugeriríamos aqui para a reforma tributária, mas vamos à pergunta do estudante. De que modo o povo pode viabilizar a justiça social por meio da tributação? Bom, muito boa pergunta. A questão aí é inerente à própria participação no processo democrático. Participar do processo democrático é de suma importância. E esse processo democrático naturalmente inclui a sua participação dentro do processo tributário. O processo de instituição tributária, de instituição de tributos, de criação de cargas, de modificação de cargas tributárias, ele deve sim passar pela participação popular. E aí a gente tem o trabalho do povo, que seria extremamente importante, dentro do orçamento participativo. O princípio participativo, por exemplo, do direito financeiro, ele determina, conforme o Estatuto das Cidades, que os municípios e o Distrito Federal somente terão validade nas suas leis orçamentárias se houver uma audiência pública prévia à aprovação daquela lei orçamentária, para ouvir o povo, para ouvir o que o povo tem a dizer sobre aquele orçamento público. É bem verdade que a participação popular é ínfima nessa audiência pública. Já pude frequentar algumas audiências públicas e frequento sempre que posso e vejo que é ínfima a participação popular nessas audiências. O povo não vai até a Casa Legislativa para opinar sobre o seu orçamento público. E assim deixa ao alvedrio do legislador fazer da forma que melhor entende a aprovação de emendas ou não daquela lei orçamentária. Evidentemente, ali seria a hora da população participar e exigir que determinado tributo fosse aplicado em determinada finalidade. E aí sim, talvez, traduzir já uma eficiência do gasto público em relação àquele tributo. Como, por exemplo, nós citamos em aulas anteriores o IPVA aplicado na via pública. Nós sabemos que não é obrigatório porque o imposto não é um tributo vinculado. Mas se participarmos com ênfase nas audiências públicas, que porventura o Estado promova, ainda que não seja obrigado, talvez a gente consiga forçar a ter um pouco mais de verba do IPVA aplicado na via pública. E talvez, quem sabe, a gente consiga fazer com que o Estado viabilize uma audiência pública. Porque, apesar de não ser obrigatório, pode ser que moralmente ele comece a adotar esse tipo de conduta, como alguns Estados brasileiros já o fazem. Então, há sim como a participação popular influenciar no resultado dessa justiça social. Mas tem que efetivamente ter participação popular. A população tem que participar com esses instrumentos que eles são fornecidos, com uma audiência pública. Temos que também exigir, muitas vezes, a questão de um plebiscito. Por que não se usa plebiscito? Por que não se usa o referendo, também, na parte tributária? Por que se afastar da mão do povo o poder dessa decisão direta, nesse momento, em relação à tributação? Também seria um caminho bastante relevante. Então, também, o povo pode começar a exigir isso, a pleitear isso. E os próprios legisladores podem tentar trabalhar isso para que, de uma maneira conjunta, consiga se atingir com mais facilidade essa justiça tributária e a função social do tributo. Muito bem. Prosseguindo aí com a questão que nós falamos a respeito da posição da reforma tributária, um outro item relevante seria o IGF. Por que nós, agora, não paramos e estudamos a figura do IGF? Como criar o Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil? Há muitas vozes contrárias ao IGF, têm seus fundamentos, seus posicionamentos. Contudo, há muitas vozes favoráveis. Então, acho que já está num bom momento para se estudar a criação do IGF. Diversos países do mundo já possuem um Imposto sobre Grandes Fortunas, como é o caso da Espanha, o caso da França, o caso da Suíça, em que a gente verifica uma variação de alíquotas que vão de 0,5% a 5% sobre a Grande Fortuna. Então, isso não é inviável, não é uma criação única e exclusiva do Brasil. Se outros países já vêm adotando essa tributação e ela tem se implementado de um modo razoavelmente eficaz nesses países, por que não adotarmos aqui também no Brasil? Talvez criar outras faixas também no que se refere ao Imposto e Renda seja relevante. Nós hoje temos quatro faixas, 7,5%, 15%, 22% e 27,5%. Poderíamos criar outras faixas aí no meio para melhor distribuir essa tributação, para não onerar tanto. A diferença de 7,5% para 15% é o dobro. Poderíamos criar uma faixa de 10% aí no meio, de 15% para 22% poderíamos colocar 18% e assim por diante. Temos como criar outras faixas. Eu trouxe aqui dados históricos acerca do Imposto e Renda e que eu vou pedir agora a licença para ler. Nós temos aqui a Bélgica com 65% de carga tributária no Imposto e Renda da pessoa física. A França com 57%, a Alemanha 53%, a Itália tem 51%, o Japão 50%, o Reino Unido 40%, os Estados Unidos 39% aproximadamente e o Brasil 27,5%. Vejam que a nossa carga não é a maior carga tributária no Imposto e Renda. É claro que vamos voltar àquela questão que o estudante nos perguntou hoje, em relação à eficiência do gasto público. Ah, mas lá na Alemanha eu vejo o retorno eficiente do serviço público. Eu tenho uma escola pública de qualidade, uma saúde pública de qualidade, onde então eu não preciso pagar por uma escola privada nem um plano de saúde privado. Sim, isso é verdade. Eu tenho segurança pública, quando eu olho para a Bélgica, por exemplo, que eu não vou ter da mesma forma aqui. Eu tenho mobilidade urbana na França que eu não tenho da mesma forma que eu tenho aqui. Eu tenho mobilidade urbana na Suíça de forma fantástica, por diversos meios de transporte, da forma que eu não tenho aqui. Sim, é verdade. Mas aí a gente vai justificar a nossa sonegação por meio dessa ineficiência. Quando, na verdade, deveríamos cumprir com o nosso dever fundamental em relação aos tributos e exigir a resposta do governo. Trazer o equilíbrio da relação jurídica tributária. Que é isso que tem que se fazer para uma tributação justa. Que é isso que tem que se fazer para a função social do tributo. Então, talvez criar mais faixas de Imposto e Renda aqui auxiliem, porque a carga já não é elevada. Mas vamos criar mais faixas ali. E aí a gente vai conseguir chegar a uma situação mais justa. Outra situação também que a gente pode julgar de grande relevo é a questão da não-cumulatividade. Vamos instituir não-cumulatividade em mais impostos. Por exemplo, o ISS, nós citamos em uma outra aula. Por que o ISS não pode ser não-cumulativo? Por que o ISS tem que guardar a cumulatividade? O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias é não-cumulativo. Sobre a produção é não-cumulativo. Então, sobre a prestação de serviço, que seja não-cumulativo também. Isso vai desonerar em muito o prestador do serviço. Então, a não-cumulatividade pode ser explorada em mais de uma oportunidade, em mais de um tributo. Da mesma forma, a progressividade. Podemos explorar melhor a progressividade e menos a proporcionalidade. Quem pode o mais, contribui com o mais. Quem pode o menos, contribui com o menos. Mas, para isso, eu tenho que instituir uma progressividade. Porque, pela proporcionalidade, eles comprando bens de mesmo valor, efetivamente, eles vão incorrer na mesma carga tributária. E aí, não há que se dizer, ah, mas ele teve capital para comprar aquele bem. Sim, mas por quanto tempo ele teve que acumular riquezas para conseguir aquilo? Então, a capacidade dele tem que ser ponderada por esse ângulo. Eu tenho que analisar a capacidade contributiva também pelo ponto de vista do consumidor e não apenas do contribuinte. Porque o consumidor, ele é um contribuinte de fato. Então, ele também tem que ser analisado nessa capacidade contributiva, que volta aquela figura dos tributos ocultos. Eu tenho que verificar a carga tributária que está sendo imposta por aquele que está efetivamente sofrendo ônus também. Não apenas aquele que tem um dever legal da entrega da quantia para os cofres públicos, mas aquele que sofre ônus. Aquele que efetivamente desembolsa. Porque ele sente, na sua esfera financeira, aquele montante saindo efetivamente. Um lojista, por exemplo, recolhe o ICMS. Mas quem paga o ICMS? O consumidor que o compra, que compra aquela mercadoria. Ele é o contribuinte que de fato desembolsa. O contribuinte pela lei ou de direito é o lojista. Então, a gente tem que analisar pelo prisma do contribuinte de fato, do consumidor, para poder chegar a uma tributação justa. Outras situações também podem ser levantadas a partir de uma análise que a gente vem a fazer acerca da capacidade contributiva. E aí a gente vai ter inúmeras outras informações ou sugestões que possam ser levadas à reforma tributária. Mas vejo que essas seriam, assim, grandes contribuições que nós poderíamos levar para a reforma tributária nesse primeiro momento. Agora, salutar seria a instituição da educação tributária. Isso, por sem dúvida, ajudaria muito a nós chegarmos à visão na nossa sociedade da real função social do tributo. Da importância que ele tem no campo social, econômico e até mesmo político. O governo já criou o Programa Nacional de Educação Fiscal, o PNEF, em 1996. Mas o que nós podemos dizer é que esse programa ainda não está, de certa forma, produzindo a eficiência necessária. Então, talvez o governo possa pegar esse Programa Nacional de Educação Fiscal e promovê-lo mais e levar mais para a sociedade o conhecimento tributário, incutir mais a sociedade nessa discussão tributária, criando a consciência política tributária que precisamos para compreender plenamente a função social do tributo. Muito bem. Encerramos aqui, então, a nossa aula sobre a função social do tributo. Nós abordamos hoje os tributos ocultos. Nós verificamos a reforma tributária que está na proposta de emenda constitucional 233-2008 e esperamos aqui ter contribuído com a sua formação, com o seu conhecimento, transmitindo tudo o que nós podemos aprender até hoje acerca da função social do tributo e muitas outras contribuições que ainda virão. Espero que nós possamos todos olharmos uns para os outros e efetivamente enxergarmos que a solidariedade é que deve nortear a sociedade, principalmente no setor tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br